Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Fala na twitch.tv E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje rapaziada, começou mais uma corrida para as 27 vitórias E digo já, mudamos o time Coloquei o Paulinho pra jogar Coloquei aqui o Dembélé e o Messias Joguei Manu Rivals aqui pra aquecer E a conexão está horrível Semana passada fizemos 14-1 Se eu perder dois jogos, hoje, sexta-feira Eu vou vender todo o time Vou jogar só com jogadores alternativos Segurar as coins, que hoje o mercado está em alta E depois, na semana que vem, na outra Com a chegada dos icons E também da Black Friday O mercado vai dar uma despencada Alguns jogadores metas vão cair A IP tendo fazer uns trades Pra quando voltar ao jogo normal O mercado normal, a gente ir com uma equipe um pouco melhor Bora começar aí As táticas ainda são as mesmas da semana passada É aquele 4-3-3 ainda que a gente jogou Só adicionei o Messi aqui no time Vai jogar de centroavante Mbappé na ponta esquerda Dembélé na direita Neymar pelo meio campo Junto com Paulinho e Kanté E a zaga normal aqui Bora lá, vamos ver o que sai dessa peteca aí Bora pro primeiro jogo Vamos embora Nosso primeiro adversário é um tal de Lau Ai, porque tu fazes Lau Tem time bom, hein, mano Time bom Bugadinho Fez o Ansufat Melhor carta que já saiu aí pra fazer em DME Ansufat Vambora, senhores Vambora Foco Foco E o gol 1x0, mano 1x0 Mudamos de formação Bateu ali Toma Porra, Paulinho Caralho Você sobe e erra a bola Porra Bola dos caras ainda Que porra é essa, mano Chuto, bate no cara E é bola dos caras Mano Mano, o Paulinho foi e derrubou o Kanté, mano O Paulinho não Meu Deus, mano Olha a força que eu coloquei, rapaziada Eu enchi toda a barra, mano O cara tocando no zagueiro Terrível, mano Nunca critiquei, Mbappé Nunca Meu amigo Os caras tão batendo, hein E o contra? Como é que vem o contra-ataque? E o gol Segundo adversário Pates FC, rapaz Pates FC Tá com mole Com d Com Ó Com d Mole Kanté Faz É isso aí, gatão 1x0 1x0 Boa Nossa, mano O maluco já tá em choque Já foi Testando os dribles ali Meu amigo do céu Meu amigo do céu, velho Meteu o adiantadão, tabelei com o Messi Faz, Ney Faz Lembrou os velhos templos do trio MSN? Eu vi Aí, ó Olha aí, os caras atravessando todo mundo Meu time atravessando geral, senhores Atravessando geral Já tomamos, ó O cara não consegue nem jogar, tadinho Aí, ó Já foi Tocou no meio Toma O bagulho é louco, rapaz Aí, ó Já vai quitar, já Chapalanga Quita! Não tem como continuar Não tem como, irmão Não tem como, parceiro Jura por Deus que tu saiu no bom roll desse jeito, mano. Cadê meu time, Jesus Cristo? Olha de frente, seu filho de mamãe. Meu Deus. Tá tudo, velho. E o gol! Vamos, Messias! Salva nós, mano. Salva nós, velho. Salva nós. Salva nós. Nossa, essa mão tá muito pesada. Que gol horrível, cara. Desculpa a apresentação, rapaz, mas tá horroroso esse jogo. Pensa, mano. Pensa, mano. De um gol! Não sei como ele fica, mano. Não dá, o Messias é muito bom, velho. Tem cinco de pé ruim, o Messias. É de direita, é de esquerda, o maluco é embaçado, velho. Quarto adversário, Pancho Oligans. Maluco gringo também, Boludon. Time meio bom aí, até, mano. Timezinho não é ruim, não. Fica ligeiro com a Crise. É que só o maluco deve ser driblador, mas só tem cara de cinco de pé. Cinco de driblador. Ah, tá bom. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que p*** é essa, mano? É falta só pra um lado? Caralho, mano. Foi falta, p***. Ah, mano. Vai tomar no... Não, mano. Não, mano. Não é o modo mais roubado, não, mano. Pra mim, o WL e o Rivals é igualzinho, mano. Muita coisa, mano. Não muda nada. Ó, o jogo mudou minha seta e tomei o gol, tá ligado? Ó, o jogo mudou minha seta e tomei o gol, tá ligado? Por que que você saiu da posição, Varane? Por que que você saiu automaticamente da posição se você sabia que não ia pegar a bola? Tem o que fazer. Esse jogo vai ser 10 a 0, mano. Tá impossível jogar esse jogo aqui, mano. Tchau. 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 Ó, é o sexto e sétimo jogo, mano. Eu joguei com um brasileiro, que eu acho que era o cara lá que fez o escudo do Botafogo, mano. Ó, todos os gols que eu tomei não errei nada, velho. Nada, 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 mano. Todos os gols, velho. Olha isso, ó. O cara errou o passe, mano. O Neymar saiu da bola, mano. Olha aí, ó. Não tem o que fazer, brother. Não tem. Foda, velho. Não tem tesão nenhum de jogar esse jogo desse jeito nenhum, mano. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó, ó. O que é isso? 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 Meu Deus Meu Deus Não dá não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus O que é isso? 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 O que é isso?